Eu sou o Carlos Alberto da Tessé Terminais. Gostaria de parabenizar os 15 anos da ExpoLog Uma História de Sucesso, onde nos últimos 10 anos somos expositores e fazemos parte do comitê técnico da feira. Esse ano o tema central é a logística e a transformação digital integrando o negócio. Vamos discutir todos os aspectos da logística no nosso seminário internacional, discutindo todos os modais. Vamos ter um seminário para os jovens na logística e um seminário de logística do agronegócio. Este ano estamos com uma edição 100% virtual com estandes, possibilidade de fazer network, as inscrições são grátis. Venha fazer negócio e network na ExpoLog 2020. Inscreva-se no canal.